Quem vai dizer ao coração que a paixão é a dor no lugar Mesmo que a paixão não acredita Me apaixonei por um olhar Por um gesto de pernura Mesmo sem palavras, a lua da paz E o amor ainda passa no instante No instante é um mundo longo pra sonhar Amar cheio de alma Simplesmente ama É impossível ver a final Amar cheio de alma Simplesmente ama Amar cheio de alma Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura Mesmo que a paixão não acredita Me apaixonei por um olhar Por um gesto de pernura Mesmo sem palavras, a lua da paz Mesmo que a paixão não acredita Me apaixonei por um olhar Amar cheio de alma Simplesmente ama 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 Obrigado.